E aí, galera, beleza? Inscreva-se, ative o sininho para receber notificações dos meus próximos vídeos. Deixe o seu like e ajude o canal a crescer. Quer estudar para o Enem? Então vamos lá! Questão 144 da prova amarela do Enem de 2012. Uma pesquisa realizada por estudantes da Faculdade de Estatística mostra, em horas por dia, como jovens entre 12 e 18 anos gastam seu tempo tanto durante a semana de segunda-feira a sexta-feira como no fim de semana, sábado e domingo. A seguinte tabela ilustra os resultados da pesquisa. De acordo com esta pesquisa, quantas horas de seu tempo gasta um jovem entre 12 e 18 anos na semana inteira de segunda-feira a domingo nas atividades escolares? Olha, mais uma questão fácil no Enem. Vamos aqui na tabela. Atividades escolares. Cinco horas durante a semana. De segunda a sexta-feira são cinco dias. Cinco vezes cinco, vinte e cinco horas. Uma hora no fim de semana. Uma hora, olha lá, está falando como no fim de semana, sábado e domingo. Então, sábado e domingo, dois dias vezes uma hora, duas horas. Total, vinte e cinco mais dois, vinte e sete horas. Alternativa Aê de excelência no Enem. É isso, acabou. Te encontro no próximo vídeo. Valeu? Não se esqueça do like. Tchau, tchau. 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 Tchau.